Fala galera, beleza? Eu sou o Panute e seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um tema, como vocês já viram pelo título, eu coloquei aí Pare de ler livros, né? Bom, eu vou trazer para vocês um tema aí, né? Mas bate-papo aqui, eu não vou falar muito de livros específicos, né? E tal, alguns temas aí. Mas o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês é Pare de ler livros e o porquê, e explicar um pouco do que vem acontecendo do que... porque a galera parou de ler livros livros, né? A galera hoje em dia não lê muito livros, é um público bem pequeno o que vem acontecendo nas editoras e tudo mais, tá? Eu tenho algumas novidades para trazer também, para informar vocês mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, tá? Bom, o vídeo de hoje é Pare de ler livros Victor, por que a gente tem que parar de ler livros? O que está acontecendo? E qual que é a minha visão sobre isso? Bom, a minha visão sobre isso, galera, é livros hoje em dia não lerem, tipo, é muito pouco, como eu falei As pessoas querem ler com os olhos, tá? Só que hoje em dia tem audiolivro, tá ligado? Você pega o seu celular, eu estou gravando com o meu celular aqui, então não vai dar para mostrar Você coloca ali um audiolivro e escuta ele Você coloca em 2x, 3x, né? Porque o narrador vai falando ali mais rápido E ali, às vezes, tem um livro de 16 horas 20 horas E ali você coloca em 2x, 3x e ele vai indo bem rapidamente E qual que é O bom disso? É que você capta as informações E você comunica melhor Porque você ouve outras pessoas falando, tá? Então Isso é bom, tá? E quem escuta audiolivro Termina primeiro de quem lê Ou seja, então As pessoas estão preferindo pagar 16 reais por mês 20 reais por mês Pagar ali um aplicativo que tem Porque os aplicativos de livro é tudo usado E tem alguns audiolivros no YouTube também, tá? E os escritores, tá ligado? Tem muitas editoras que faliram Tá ligado? Faliram como Saraiva Como Livraria Cultura Enfim, algumas outras Porque os escritores estavam escrevendo livros E a editora estava pedindo um certo tanto de páginas E estava ficando muito pequeno, tá ligado? E tem muita gente que escreve livro autobiográfico Mas é uma merda, tá ligado? Porque tipo, mano A galera só enche linguiça no livro, tá ligado? E a galera lê ali 2, 3 páginas Ou 2, 3 capítulos E já para de ler o livro Porque fala, mano Eu já tenho uma noção do que vai ser o livro E muitos escritores não se colocam no lugar do leitor E isso é um pouco perigoso Então algumas livrarias acabaram falindo por aí E as livrarias hoje em dia estão bem rígidas Então aquilo que eu falei As pessoas hoje não leem mais livro Na minha cidade se tiver 2, 3 segundos é muito Tem uma livraria no shopping E um dos livros é 70, 80 reais Tipo assim, caro pra caramba E ainda quando eu vou lá É sempre cheio ainda, tá ligado? Mas enfim Então aquilo que eu falo pra vocês As pessoas não estão lendo mais livro Porque tem muita gente enchendo linguiça E tem muita gente sentando a bunda na cadeira E ficando horas, horas, horas E tem pessoas que nem tem tempo de ler Então tipo assim Se você não tem tempo de ler, tá ligado? Eu gosto de ler Na pandemia eu li aí Eu escutei, né? Porque eu não tava comprando livro Mas na pandemia Quando começou a pandemia Eu comecei Eu vou abrir aqui o jogo pra vocês Eu comecei a ler livros Em 2019 Tá? Eu tinha 23 anos Hoje tô com 25 E aí, cara Eu comecei Eu nunca me interessei por livro Tá? Eu vou falar aqui a verdade pra vocês Eu nunca me interessei por livro Nem por leitura Eu não pegava um livro Na escola Eu nunca peguei um livro na mão Nada sequer Tipo, nada Não me interessava por leitura Que se me der um livro Eu era capaz de jogar no lixo Bem isso E aí quando eu fiz 23 anos Comecei a entrar a pandemia Eu escutava alguns rappers Porque eu escuto rap E alguns deles Tipo, indicavam alguns livros Tá ligado? Alguns rappers americanos que eu escuto Eles indicavam alguns livros Eu fui pesquisar E os caras falaram Não, que esse livro é muito top Que o livro tinha mudado a vida dele Que o livro tinha mudado a cabeça dele A mente dele A forma de pensar De ver o mundo E tudo mais Falei, caraca, mano Esse livro deve ser bom, né? E eu acompanhava os caras Acompanho até hoje, né? Falei, vou ver esse Vou ver o livro, né? Eu gosto de ver o trabalho das pessoas Eu fui ver o livro, mano Gostei, tá ligado? Li alguns livros lá E gostei E aí eu não parei mais E aí eu tô até hoje Quando entrou a pandemia Até agora Eu escutei Na pandemia Pelo menos eu escutei uns 100 livros Tá? Escutei no YouTube No YouTube aí Você vê, tem vários livros Tem Aquele O Hábito do Poder Tem as 48 Leis do Poder Perkins e Jackson Arte da Guerra O Príncipe É... Que mais? Que eu escutei O livro do Putin, mano Que eu curti bastante É... Qual outro? Napoleão O Napoleão Bonaparte É... Que mais? Ah, vários Vários Aqueles livros que eu gosto De Leis do Poder Arte Sútil de Ligal Foda-se Enfim Vários outros Tem tudo aí no YouTube Se você pesquisar Você vai achar de graça Se você não tem condição De pagar um aplicativo aí De... Pra escutar livros, tá? Vê aí Põe o nome No YouTube aí Pesquisa Que vai vir já Fechou? E vai vir outros livros também Então eu acabei lendo aí Sem... Escutando sem livros Na pandemia Não tinha nada pra fazer Né? E acabei escutando Bom, é assim A galera me pergunta Como é que eu consigo Decorar todos os livros, né? É... Tipo assim Parte por parte Tá ligado? Tipo eu resumo o livro Tá ligado? Que tem livro também Que eu parei de ler De escutar, né? Na pandemia De ler também Eu leio tipo O livro físico Tá ligado? Porque eu gosto Entendeu? Eu gosto de comprar o livro Ter ele aqui O livro físico Eu gosto bastante Livro físico Então eu sou um pouco A moda antiga Mas eu sou também Um cara bem moderno Então eu escutando É... Livro Sempre escutei Eu gosto de escutar E aí É... Eu comecei A... 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 Comprar os livros físicos E ler E... Cara assim Os livros Estão bem caros Hoje em dia A galera não tá lendo O que acontece Se você der um livro Vamos lá Vou dar um exemplo Aqui ó Que eu vejo bastante É... Se você der um livro Pra um adolescente Tá ligado? Se você pega um livro E dá pra um adolescente De 15, 16 anos Ele vai pegar aquele livro Ele vai pegar aquele livro E ele vai pesquisar Algum vídeo que tem no YouTube De alguém falando De alguém resumindo Aquele livro E... De alguém que fala De uma forma engraçada Tá ligado? Que coloca as animações E tudo mais Que faz aquelas edições Aqueles efeitos Ele vai lá Vai pesquisar Às vezes talvez em inglês Né? Não sei também Se vai pesquisar em inglês Acho que não Mas ele vai lá Vai pesquisar Vai assistir o vídeo do cara E ele vai entender O cara vai fazer um vídeo De 10, 15 minutos E ele vai acabar entendendo E ele não vai ler o livro Tá? Então é isso que acontece Bastante Tá? Então assim É... O meu título Que eu coloquei no livro Pare de ler livros É... Só pra vocês Clicarem no vídeo Tá? É... Eu preciso de visualização Tá ligado? Eu preciso de... Não é clickbait É só pra fazer a galera Clicar no vídeo Tá? Eu preciso disso Então já compartilho o vídeo Com todo mundo Minha intenção aqui Vocês sabem que nunca É parar Fazer a galera Parar de ler livros Né? Eu sou o cara Que mais incentiva Isso aqui É... Uma forma de buscar Conhecimento Né? Não só ler livros Também Mas escutar outras pessoas Admirar o trabalho Das outras pessoas Se você não admirar O trabalho da outra pessoa Ninguém nunca vai admirar O seu, tá? Então fica com isso Na cabeça Bom É... O que eu tinha passado Pra vocês É sobre os livros Tudo mais E... Os escritores Né? Que eu falei lá No comecinho do vídeo É que as editoras Estão tipo Boicotando Muita Muito 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 A galera E... Aguarda a surpresa Que eu vou trazer Uma surpresa Não vou falar Nesse vídeo Aqui não Vou trazer Um próximo vídeo Que eu tenho Uma surpresa Pra trazer Pra vocês Algo Que eu comecei Na minha vida Tem um tempinho Já Tem uns meses Né? E... Teve... A galera Às vezes Sempre me pergunta Quem que são Os meus ídolos Tá ligado? E tipo Mano Eu não tenho Ídolos Eu tenho Ídolos Na... São grandes Filósofos Tá ligado? Que passaram Pelo nosso mundo E... Eles são Meus ídolos Porque não Eu não tenho Não pago Pá pra famoso Não dou moral Pra famoso Aquelas coisas Adaiadas todas Que vocês veem Muita gente aí Tá? Eu sou assim Eu respeito todo mundo Eu não atrapalho O lado de ninguém Mas eu admiro Todo mundo Né? Todo mundo merece Espaço Todo mundo merece Subir na vida Crescer Mudar de vida E... Quem tiver competência Vai se estabelecer Tá? Então O que eu tinha pra trazer Pra vocês é isso Tá? Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Né? Espero que vocês tenham Entendido Quero saber o seu comentário Tá? O que você pensa disso Fechou? Então já comenta aqui Deixa o like Se inscreve no canal E aguardo o próximo vídeo Que eu vou trazer a novidade Pra vocês Espero que vocês curtam É um comecei na minha vida Um algo novo aí Fechou? Então é isso Tamo junto Valeu E fui!